Olá pessoal, hoje iremos falar de Dani Lins, jogadora de vôleibol brasileira, toda sua história e trajetória antes da fama. Daniele Rodrigues Lins dos Santos, mais conhecida como Dani Lins, nasceu em 5 de janeiro de 1985, em Recife, Pernambuco. Dani Lins começou a jogar vôlei no colégio onde estudava, em Recife, por ter sido incentivada por um técnico que notou sua habilidade para o esporte. Dani preferia a natação e gostaria de se tornar nadadora, porém o vôlei era o esporte mais viável para que ela praticasse naquela época e com o tempo ela foi gostando da modalidade. No início ela atuava como atacante, mas acabou mudando de posição para levantadora em virtude de realizar bem o fundamento. Ela iniciou a carreira no time de sua cidade, o esporte Recife, mas logo foi convidada pelo BCN, atual Osasco, para jogar, onde passou cerca de 6 anos. Fazendo uma retrospectiva pelos clubes pelos quais Dani Lins já atuou, vemos que Ela esteve de 2000 a 2005 no Osasco, de 2005 a 2006 no Pinheiros, de 2006 a 2011 no time do Rio de Janeiro, de 2011 a 2014 no SESI São Paulo, de 2014 a 2017 no Osasco, de 2017 a 2019 no Barueri. E de 2019 até 2022 ela joga pelo SESI Vôleibauru. Pela seleção brasileira Dani Lins tem grande atuação desde as categorias de base, quando em 2003, por exemplo, ela foi campeã mundial juvenil. E no mesmo ano ela ajudou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos e na Copa Pan-Americana de Vôleibol Feminino, quando obteve destaque. Em 2009 passou a integrar a seleção principal como levantadora para substituir a consagrada jogadora Fofão, e nesse ano ela ganhou o Grand Prix. Um dos momentos épicos de Dani Lins pela seleção foi quando, nas quartas de final das Olimpíadas de Londres 2012, as brasileiras salvaram 6 matchpoints e conseguiram a vitória diante da Rússia, com grande atuação de Sheila Castro e Dani Lins. Fazendo uma retrospectiva de algumas das conquistas de Dani Lins, enquanto competidora da seleção brasileira temos a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, 4 medalhas de ouro em Grand Prix, 3 pratas e 1 bronze, 1 prata em campeonatos mundiais e 1 bronze, 1 prata na Liga das Nações recentemente em Rimini 2021, 1 ouro em Jogos Pan-Americanos em Guadalajara 2011. Além disso, enquanto competia por Osasco, ela foi campeã sul-americana em 2014. Então pessoal, foi isso. Dani Lins realmente é uma das maiores jogadoras da história da seleção brasileira e teve muitas conquistas pelo país. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço por favor que se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau gente, obrigado!